Nesta próxima bateria de módulos, do sexto ao décimo, vamos iniciar falando um pouco sobre diversos criadores de periquito de cor. Todos grandes criadores, renomados daqui do Brasil e do exterior. Nos primeiros cinco módulos, aliás não deixem de assistir se ainda não viram, demos a noção básica de alimentação, equipamentos, gaiolas, ninhos e bebedouros, sobre as cores, um pouco de genética, cuidados na criação, enfim, vocês já têm uma noção de uma criação de periquito de cor. E agora vamos ouvir e ver o criador de vários criadores e aproveitar os exemplos dados por eles. Criador 1, Luiz Carlos Saunders Jr., do Brasil. Luiz de Fortaleza, como nós chamamos, é um criador de canários há muito tempo, 37 anos precisamente, ou seja, desde os seus 12 anos de idade. Canário de cor, como todos sabem, é na verdade o pássaro de maior número em criações em qualquer lugar ou qualquer clube. E daí, interagir com os criadores faz crescer essa corrente. Luiz faz parte do clube único, União Cearense de Ornitologia, ao qual é o atual presidente. Seu foco nos canários eram os lipocrômicos, com fator vermelho, intenso, nevados e mosaicos. A transição para os periquitos de cor também foi pelo convívio no clube, principalmente pela dedicação do seu amigo Germano Landim, que organizou no clube uma exposição aberta entre os aficionados e logo a corrente cresceu muito. Luiz tem por objetivo, esse ano de 2024, atingir 60 casais de periquitos de cor, todos criando engaiolas individuais, anilhados e seguindo as cores oficiais da nomenclatura dos periquitos de cor. Veja que já se dedica aos cintilantes e o seu trabalho com os arco-íris, que já viram no módulo 4 dos periquitos de cor. Seus ninhos são externos e possuem uma grande voadeira para colocar os filhotes e os adultos na época de descanso. O futuro será brilhante, guardem este nome. Luiz conta para nós, nesta mensagem, por que criar periquitos de cor. A minha paixão por criação de periquitos australianos é desde a infância. E agora com o segmento periquito australiano de cor, pela FOB, com campeonatos, me incentivou mais ainda na criação. E agora estou criando diversas mutações de periquitos. E bastante satisfeito com o desenvolvimento do segmento periquito australiano de cor. Criador 2, Silvio Duarte de Portugal. Silvio é da cidade de Coimbra, em Portugal. A cidade das universidades. E para quem não sabe, é campeão mundial do Emissério Sul, do Emissério Norte, pela COM, e campeão mundial pela WBO, com periquitos de cor. Além de ser juiz OMJ, juiz internacional. Oi pessoal, olha onde eu estou, em Coimbra, terra das universidades, no centro de Portugal. Olha que coisa mais linda. Vocês já ouviram falar na cabra? É isso aqui, esse sino que toca que nem um cabrito. Um criador de periquitos que se dedica por paixão, desde pequeno. Veja no seu vídeo. Nos diz Silvio, como tudo começou. Pessoal, estamos aqui em Coimbra, no centro de Portugal, com o nosso amigo, criador Silvio, Silvio Duarte. Silvio Duarte. Silvio, eu vou perguntar aquela pergunta clássica, né? Por que criar passarinho? Fala pra mim. Olá pessoal, porquê criar passarinhos? Neste caso, periquitos. Isto já é uma paixão que vem desde pequenino, de novo. Mas sempre foi periquito? Sempre foi periquito. Ah, nunca criou outra coisa? Sim, porque Carolice ainda tive alguns canários, uns bichos novos, uns diamante golds, mas parece-se a perceber que a minha paixão era o periquito. Isto já vem desde os meus 11 anos, portanto há 30 anos. É? Parece que foi ontem, mas já há 30 anos. E tudo começou com um casal de machos. É? Porque eu gostava. Gostava lá dos periquitos, lá do senhor, meu vizinho. Fazia com que ele quando chegasse a casa, eu andasse pela rua, não é? Fugir da minha mãe. Ele ia dar de comer aos passarinhos e então eu aproveitava. Olha, posso ir consigo lá acima ver os pássaros. E assim foi. Fiquei encantado. A primeira vez que vi tanto passa. e disse, então, olha, se eu trazer dinheiro, você vem com um casal de passarinhos. Ah. Lá fui chatear a minha mãe. Minha mãe não dava dinheiro para os pássaros, porque também não havia muito na altura. Então lá com que a avó dava, com que a tia dava, com que a madrinha dava, pronto. Lá fui comprando então os primeiros casais, que era dois mais. Ah. E na altura eles nunca mais punham o homem, não percebiam da coisa. Não andava da vida. E disse ao senhor, olha, isto tem este casal no metroves. Estás com os pássaros, pelo menos. Então lá levou os passarinhos e disse, epá, eram muito novos, quando os levaste, pronto e disse, são dois, são dois machos. Eu fico-te aqui com o macho e levas uma fêmea. Eu comecei, não, então já que tive dois machos, arranja-me duas fêmeas. Eu arranjo mais uma gaiola. E assim começou, duas gaiolas, dois casalinhos, pronto. E até ao dia 12, teve filhotes, né? Teve filhotes e a partir daí nunca mais parei. Sílvio tem um diferencial dentre os seus 60 casais. A opção é pelas raridades. Desfilam ali o Asa Negra, Cintilante, Melânico, Agoromo, Antracite e Corpos Claros, do Texas e Wesley. Dentre essas mutações, faz diversas combinações de mutações. Os agoromos de face amarela, os asa negra, Arlequim recessivo. Mas o foco é chegar em nível de exposição. Sua seleção é criteriosa. E esse é seu objetivo. Veja alguns vídeos de suas belas aves. Olha, esse é um Spangl Melane. Olha só o spot dele. Ele é preenchido, não é que nem o do Spangl, que é branco por dentro. Uma bolinha. E olha a marcação da asa. Olha, esse é um macho de asa negra também. Arlequim recessivo. Olha lá. Olha, esse é o filhote de... Os dois são portadores, então? E esse é o Antracite? Aqueles dois são normais? São normais portadores. Portadores. Olha, esse é o Antracite, olha. Assista também seu vídeo no nosso canal no YouTube. Criadores de Pássaros do Mundo. Hora 팬 do Mundo. E o Antracite? Negos澄 pulling. Até a próxima. É, só um vídeo explicando vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.